Fala aí meus queridos, tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos ao vídeo de WoW, mais um vídeo de WoW aqui no canal e um dia depois do lançamento oficial do pré-patch de Shadowlands. E galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre todas as mudanças que ocorreram, eu fiz uma listinha pra poder não deixar escapar nada pra vocês e mesmo assim se escapar deixa nos comentários o que eu esqueci de falar. Lembrando que ontem eu fiz uma live durante o lançamento e tivemos alguns problemas com o carregamento do servidor, principalmente não sei se foi minha internet, que aconteceu, os outros streamers estavam conseguindo fazer live, mas nós tava com a sorte, nós tava complicado, mas hoje eu consegui até logar com o meu Xamã, que é um dos personagens que eu não consegui logar ontem, mas nem a pau juvenal. E a gente tá com um céu bonito aqui cara, difícil ver o jogo meio de noite né, se você for ver o Grimard, geralmente quando você vem aqui tá de dia né, cara, falar pra você que eu nem lembro da última vez que eu cheguei aqui, tava de noite. Mas manos, vamos falando então, começando a falar, vou falar pra vocês, os addons agora né, você continua instalando eles pelo aplicativo da Twitch, mas quando você clica em mods lá, mudou a interface, deixa eu ver se eu até tô com ele aberto aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Agora, se você clicar em mods aqui ó, mudou isso aqui, e aí você clica aqui e atualiza seus addons. Eu não sei se vai continuar sendo pra Twitch, tinha uns rumores aí que ia sair desse aplicativo, ia pra outro, mas até então atualizou pra Shadowlands, quer dizer que pode continuar tendo né, então tamo com essa sorte aqui. Vamos falar sobre o level, o que que aconteceu mano, tivemos aquela redução que a galera falou né, que do level 120 a gente caiu pro nível 50. Vale ressaltar que, se você tiver um boost de personagem na sua conta e o boost for de level 120, você vai colocar o seu personagem automaticamente no level 50. Se você der o boost de personagem e for level 110, o seu personagem vai pra level 48, isso segundo o site da Blizzard né, eu peguei essas informações lá. E tivemos a redução também de item level, geralmente o item level tava o que? 480, a galera muito forte tava 480 né, eu que tava acho que 467 com esse boneco aqui, caiu pra 125, assim como os itens reduziram proporcionalmente. Foi uma redução que a Blizzard, toda vez que tem mudança de expansão, essas coisas assim, ela dá uma ajustada nos números né, no Legion a gente batia milhões, não sei se vocês se lembram, a gente batia milhões dos personagens agora, reduziu um pouco no BFA e agora reduziu mais ainda. Muita gente vai estranhar essa mudança, mas é uma coisa que acaba sendo necessário né meus queridos. Lembrando que os talentos de cada personagem também modificou, agora entraram as novas habilidades né, por exemplo, eu tô de elemental aqui, se eu clicar pra selecionar aqui os talentos, primeiro vamos falar sobre a aba de habilidades, depois a gente vê os talentos tá. Agora a gente, a primeira mudança que a gente já nota aqui é que a gente tem a aba geral, que o xamã tem todas as habilidades que são comuns entre todas as specs do seu xamã, ou do seu guerreiro, ou do seu warlock, ou de qualquer outra classe do seu hug, vai ter duas abas agora aqui tá. Você vai ver todas as skills que elas são padrões, elas vão ter em todas as suas especializações né, isso é bem bacana porque mano, tipo, tirou aquela coisa de, ah mas tem uma skill que ela não é de elemental, mas ela, eu quero que ela, que ela apareça em elemental, então o que eu vou fazer eu vou colocá-la como um talento, e você acaba colocando o espaço de um talento que poderia ser uma coisa mais útil né, e aí agora com essa abinha aqui acabou ajudando pra caramba. E aí a gente tem as abas que são exclusivas da especialização, juntamente com os talentos, por exemplo, ascendência, ascendência é um talento do xamã, que é uma das skills que modificou com essa mudança. Tem bastante coisa da hora, o xamã agora tá com umas skills de encantar arma né, pra quem, eu vou fazer um vídeo falando sobre as mudanças específicas, o xamã, e agora a gente pode encantar os bagulhos, a gente tem umas habilidades que bate de perto, temos tótens né, enquanto a gente tá batendo a gente pode puxar tótens curativos pra poder ajudar a PT, e mano, muitas coisinhas bacanudas. É, vamos falar sobre profissão daqui a pouco tá, agora profissão, na verdade eu vou soltar a informação da profissão pra vocês, como eu não tenho nenhuma profissão, é, profissão minha com o char das alianças, Eu só vou deixar essa informação aqui, que também é importante. Pra galera que tinha itens de expansões anteriores, agora esses itens, eles podem ser reutilizados né, você pode ir, eu acho que reforjando eles, fazendo alguma coisa do gênero, que você vai acabar utilizando eles nessa próxima expansão do Shadowlands. Então, se você tem alguns itens aí, talvez os itens importantes, eu acho que, eu não sei se chama itens legado, Ai cara, é alguma coisa assim, alguma coisa que remete a, se você souber deixa nos comentários, mas é alguma coisa que remete a coisa do passado, que relíquia, legado, agora fugiu porque não tava no tópico. Mas como eu lembrei, passou pela minha cabeça aqui dessa mudança, eu já deixei pra vocês, beleza? Mudança das habilidades, mudança dos talentos. Muita gente olha os talentos e fala, mas caramba cara, não mudou nada, os talentos tem as mesmas imagens e tal, mas se vocês pararem pra ler algumas skills, como o exemplo que é a ascendência, ou talvez... Qual outra, mano, que mudou do xamã? Esse totem de magma líquido aqui, além de ser a skill, mudou também a coisa, né? Mudou a skill e mudou a... Era outra parada aqui nesse lugar. Aqui também, eu acho que totem da rajada de vento, não lembro porque eu não jogava de elemental, eu jogava de restauração. Mas, aí vocês lê, vocês vão lendo um por um e vocês vão notar mudanças, talvez sutis e talvez não tão sutis, que vão impactar bastante na gameplay dos senhores, tá? Outra coisa bacana que tivemos de mudança, mano, isso aqui é um bagulho que eu achei muito da hora, eu já falei pra vocês, que vai acabar impactando em duas coisas. Daqui a pouco a gente vem aqui na raça aliada, vamos falar primeiro dessa mocinha que tá aqui sentada, de boinha, eu quase não vi ela a primeira vez que eu vim aqui, isso aqui é excelente. Você pegou nível 10, você foi lá pro rincão ou você fez a área inicial do seu personagem, é antiga, né? Eu acho que a maioria das pessoas agora vai pro rincão e o rincão é como se fosse... Tem um vídeo, eu vou deixar um card aqui, né, passando aqui em cima a respeito desse rincão, que eu já fiz um vídeo pôr no Warlock lá e demorou cerca de uma hora nesse mapa novo, que foi feito totalmente pra novos jogadores, pra galera ter uma experiência bacana, no final tem uma dungeon pro pessoal poder experimentar o que é uma dungeon. E você sai de lá no level 10, e saindo de lá no level 10, o que acontece? Você vem e pode conversar com a Crona. Você conversando com ela, é porque eu já tô com um personagem level 120, mas vai abrir uma... deixa eu ver se eu consigo logar, aproveitando que a gente já tá fazendo isso aqui, agora graças a Deus a gente tá conseguindo fazer os bagulho um pouco mais rápido, vou logar o meu mago aqui só pra vocês verem o que que eu tô falando. Saindo do rincão, a gente vai pegar e vai conversar com a Crona. A Crona, ela vai dar várias opções pra você escolher a expansão, e isso é uma das coisas mais legais. Muita gente, tá vendo? Ela já fala aqui, ó, reformulação dos níveis, personalização de personagens, isso aqui a gente vai chegar daqui a pouquinho, e morte ascendente, explora essas suas habilidades de classe. Isso aqui é só uma imagem bonita pra falar que seus bonecos mudaram tudo. Seus talentos foram reiniciados, tudo bem, beleza? Depois a gente vai... ah, meus talentos, né? Eu tenho um, um talentinho. Vou ter que ir a pé, mas enquanto a gente vai chegando ali, eu vou exemplificando pra vocês. A gente pode escolher a expansão com que a gente vai dar uma brincada agora, mano. A gente não vai precisar mais passar por aquela DG do boi, que vocês sabem que eu odeio, que é a DG do boi, que você começa, aí você vai fazendo dando uma volta na DG, depois você volta, tem que falar com o Taurin, e aí o Taurin vai andando devagarzinho, tá chegando o boss e acabou infinitamente. Sim, é a DG que eu menos gosto no jogo, e agora com essa crona aqui, a gente pegou o level, a gente já pode vir falar com ela, a gente pode escolher uma linha temporal, essa é a imagem que aparece. E quando a gente escolhe uma linha temporal, a gente automaticamente pega as quests desse lugar, e as dungeons, as dungeons começam a ser dungeons desses locais. É que o BFA não tá aqui, né? Eu achei que a gente ia poder começar o pano do BFA também, eu não sei por que motivo não aparece. Eu lembro que quando eu fiz o up com o Arlok, eu consegui sair da missão do rincão e já ir pro BFA. Agora eu não sei por que aqui eu não tô conseguindo, não tem a opção de eu escolher BFA, talvez eu tenha que sair de lá e escolher automaticamente, não sei, vai ser tudo teste, galera. E aí, por exemplo, exemplificando o que a gente tem em Monza aqui, se eu quiser upar em Pandaria, eu vou clicar em Pandaria, ele me dá o mapa, ele fala umas informações e eu seleciono. Perfeito, ela já vai me dar, eu já tô na linha temporal de Pandaria, e ele já me dá a missão inicial aqui pra eu falar com algum NPC que vai me levar pra lá e a gente começa fazendo as coisas. Mudou o simbolozinho do mapa aqui também, ó. Vocês viram que agora as quests, elas são mostradas mais facilmente, a gente consegue ver através de parede onde que tá as coisas. E aproveitando que eu tô falando disso, vou mostrar pra vocês um recurso que achei muito bacana, mano. Eu vou até colocar o meu chat aqui do lado, que, por exemplo, se eu clicar aqui e clicar no mapa, eu consigo marcar o mapa. Mas, além de marcar o mapa, se eu segurar o Ctrl e clicar, eu também consigo marcar o mapa, tá vendo? Mas, se eu clicar com o Shift direito, dá um Enter pra aparecer o negócio do chat, dá o Shift clique, ele linka no mapa aqui pro grupo a minha marcação. E aí, se eu tiver com o mapa fechado, eu posso clicar aqui e ver exatamente onde que foi marcado. Isso aqui vai ser uma mão na roda pra poder marcar NPC, pra poder marcar combates e tudo que tiver direito. Beleza? Aproveitando que eu tava falando disso aqui da quest, e já falando pra vocês a respeito das dungeons. Aqui, eu já consigo joinar uma Masmorra Mists of Pandaria. Ela vai me dar 12k de XP e eu consigo joinar como DPS. Ou seja, assim, a partir do momento que eu linkei com a crona ali, se eu tenho o item level necessário, eu já consigo fazer dungeons e consigo começar a questline de Pandaria, mesmo estando do level 10. Não tem mais aquela ordem necessária pra você poder upar seu personagem. Você vai poder upar exatamente onde você quiser. Beleza? Aproveitando que a gente tá aqui do lado, manos. E isso aqui é uma parada que a galera tem me perguntado muito, mas muito, 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 muito infinito mesmo, a respeito das raças aliadas. A única coisa que mudou a respeito das raças aliadas é que você não precisa mais ter exaltado com a facção específica. Não precisa ser exaltado com os bagulho dos tauren, Altamontês, não precisa exaltar com os Zandalar, Zudazar, não precisa exaltar com o Vudunai, não precisa. Agora, a única coisa que vai limitar vocês é uma conquista. Se você clicar aqui no símbolo da raça aliada, aqui tanto na Horda quanto na Aliança, se você clicar no símbolo da raça aliada que você quer ver, ele vai dar as informações pra ti. Por exemplo, aqui já tá verdinho pra mim porque eu já tenho essa conquista na minha conta. É por conta da conquista, tá rapaziada? Então, conquista completa, pronto pra guerra. Aí, se você quiser saber que conquista que é essa, você clica e vai aparecer todas as paradas. Baja de Drustvar, isso aqui é missão da campanha de guerra, basicamente. Então, as que você for fazendo vai aparecer em verdinho. Eu como tô com um personagem level 15, né, agora com a redução do item do level, eu tô com ele level 15, eu não fiz com esse personagem. Provavelmente eu fiz essa conquista com outro, aqui ó, tá vendo? Eu fiz Whey Protein, foi meu paladino, fez ela no dia 18 de dezembro de 2019. Essa conquista. Então, ela já me assegura que eu posso fazer. Aí, automaticamente, o pandinha que tá aqui, ele vai dar umas quests. Ele aparece listados aqui. Se você tiver conquista de todos, vai aparecer listado aqui todas as quests pra você. E aí, você vai pegando uma por uma e vai fazer a questline da raça aliada que você quiser. Por exemplo, se você pegar o Trolls Andalard, você vai fazer as missãozinhas lá de Zudazar e vai... É uma campanha... É como se fosse uma campanhazinha, né, mano? Que você faz com cada um. Tem umas que são mais longas que as outras. A do Vulpera é bem interessantezinha e ela é longuinha até. Dá pra fazer um conteúdo bacana. Eu vou trazer vídeos aqui no canal a respeito de duas que eu não tenho, que é do Taurin e do Orc Mag'Harr. São duas campanhas bem legais e como eu não tenho, vai ser bacana trazer aqui pra vocês. E é bom que a gente faz mais vídeos, né? Sempre interessante ter bastante vídeos aqui no canal, beleza? Essa é a única mudança que teve. Você precisa ter a conquista. Pra saber que conquista, clica no banner e vê a conquista. A revolta. A revolta provavelmente é lá do Legion. Eu vou ter que fazer tudo de Suramar. E eu não vou fazer tudo de Suramar. Então eu nunca vou ter essa classe. Mentira, uma hora eu vou fazer. Mas vamos ver que horas que eu vou ter coragem de fazer isso. Beleza? Agora eu vou poder liberar meu Taurinzão. Sempre quis ter esse Taurin pra fazer um druida pá. Beleza? Mudança na Aparence, mano. Outra modificação muito interessante que a gente teve aqui. Vamos lá, de vulperinha. Aproveitando que é tudo aqui do lado, né? Eu vou dar um chego no barbeiro. Falamos da crona, falamos da raça aliada, falamos de mudança do mapa, marcação do mapa. Falamos de... Agora vai ter... Nossa, eu vou voltar no Xamã lá só pra gente fazer um teste de uma coisa. Agora os cavalos podem voar, mano. Vamos ver se eu tenho algum cavalo, algum outro cavalo aqui que... Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho. Sétima Legião. Aqui, ó. Eu acho que já aparece as... Aqui, ó. Por exemplo, como eu tô com um personagem level 50, acho que tem que ser um personagem level 50 pra poder fazer as missões. Já aparece aqui, ó. Visão do Tempo. Quer saber como os Orkma Gherar entraram pra Horda? Aí você começa a questline do Orkma Gherar. Aí, beleza? É isso que vai acontecer com vocês. Deixa eu dar um... Montarias. Vamos pegar um cavalo aqui que... Teoricamente não tem asa, não tem nada. O cavalo de PVP. Não é possível que o cavalo de PVP vai voar, mano. Será? Ó, trem que pula. Cavalo de PVP. Confesso pra vocês que eu não gosto, tá? Dessa mudança. Eu acho que montaria terrestre tem que ser montaria terrestre. Se não tem asa, não é pra voar. É isso que acontece. Beleza? Mas, como temos esse recurso, né? Agora eu acho que eu vou andar de cavalo pra sempre. Porque cavalo, ele é muito bom porque eu consigo... Sabe quando você tá com uma montaria muito grande? Aí você estaciona ela assim, você vai entrar dentro de um barbeiro, por exemplo, da porta, você não consegue passar da porta. O cavalo é uma das que a gente consegue fazer. E, mano, eu estou aqui no área 52. Automaticamente, eu acho que ninguém quer fazer mudança de personagem, não. O hype foi só ontem. Hoje a galera já tá meio que sumida. Aí o que acontece? A gente clica no boneco. Vamos ver. Tava bugado no beta a cor deles. Ele tava meio metalizado, né? E agora tá normal. A gente pode ficar female. Isso que é bacana. Eu achei muito da hora, mano. Muito legal mesmo você poder mudar de... Porque isso aqui anteriormente era um serviço, né? Você pagava com dinheiro real pra você poder fazer mudanças de personagem desse gênero. E agora não. Agora você pode simplesmente colocar, por exemplo, eu sou meio, eu vou... Acho que eu vou transformar ela no... Será que... Vamos ver se vai ficar legal, né? Essa cor eu acho massa. Caraca, eu fui brava. Já vamos fazer uma mudança de gênero aqui. Vamos ver se tem um cabelinho maneiro. É bom que você... Ah, cansei de jogar de macho. Aí você muda pra menininha. Aí você faz uma brincadeira. Aí você volta. Isso aqui vai ser bom pra gente pedir... Nossa, da hora esse cabelão, hein, mano? Fiquei style. Vai ser bom pra gente pedir dinheiro lá em... O Grimar, mano. Pode a gente ir lá na coisa. A gente muda de sexo, vai lá, pede uma grana. Mentira, nem dá pra fazer dinheiro assim, cara. Eu não sei. Doce ilusão, né? Quando a gente acha que dá. Só que, mano, esse aqui não tá sendo um exemplo tão legal que o Trolls Andalari não é tão bonito quando você faz feminino. Mas o Orc, mano. O Orc poder alterar entre Orquiza e Orc dependendo do que você joga fica muito louco. A Orquiza fica muito louca, velho. Guerreirona, tá ligado? Nossa, fica muito insana. E não tem um cabelo que você fala meu Deus, que cabelo. Nossa, olha aqui, velho. Curirim. Esse aqui é diferente, né? Esse aqui eu acredito que não tenha. Esse aqui também eu acredito que seja novo. E, mano, é style do boneco, né? É o style do boneco. A gente não pode reclamar. Eu acho que eu vou deixar esse aqui, cara. Pro xamanzão. Xamanzão, vamos mudar a cor? Um verdão? Só pra gente poder fazer uma brincadeira. O que é isso? As presas. As presas a gente poderia mudar já, né? Ela não tem presa dourada, não, mano? Credo. E a cor dos olhos, que a gente pode colocar um olho de cada cor agora. É, mudanças do Trolls Andalarme. Vai, Zobedus. Fica legal, fica legal. O que que temos aqui? Alargador. Vamos colocar alargador? Largador da Bicu de Osmar. Boa, alargador ficou da hora. O lábio. Nossa, dá pra colocar alargador, piercing, aquela paletinha na boca. Parece que tá fumando aquele cigarrinho de paia do pessoal da roça. Não, quero sem nada. Na boca sem nada. Colar. Nossa, dá pra botar aquele alargador, mano, que as mulheres usam, tá ligado? Aqueles um que pra esticar o pescoço. Não sei se vocês já viram. Esse aqui eu não sei se tinha, né? Mas agora ficou style. Agora eu não posso reclamar, não. E aqui a gente pode colocar uma tatuagenzinha, mudar a tatuagem. Nossa senhora, o quadríceps da mina. A tatuagenzinha, né? Que é o... Já coloca... Deixa eu ver se tem alguma bem da hora. Se a gente colocar um cabelo que não seja tão comprido... Ah, não. Vou deixar assim mesmo. E já foi 65 de gold. E aceitamos. E fizemos a nossa mudança. Mano, ficou muito esquisito, velho. Hi, hi, hi. Será que eu posso desvirar? Meu Deus. É, eu tô transformado. Já assustei porque eu não consegui clicar na cadeira. Mudança de gênero. Posso voltar? Posso. Ufa. Deixa eu ver como é que é o estilo de cabelo. Os cabelão que tem nele aqui, mano. Se tem algum muito louco. Mas que já tinha. Não tem aquela coisa... Nossa, que mudança. Estetaculê. Mas, né? Dá pra dar uma brincada. Geralmente, eu coloco as presas douradas mesmo. O olho. Tem que ter como colocar o olho... Nossa, ele fica da hora com o olho cego, mano. Fica style. Cor da pele. Putz, muito louco, mano. Ele cinzão assim, brabo, hein? Brabíssimo. Vamos colocar... Calma. Não, cor da pele é cheia da hora. O rosto tá da hora. O cabelo. Não, esse é um estilo rei. Eu não gosto, não. Esse eu também não gosto, não. Fica parecendo o Goku naquela transformação dele. Um moicaninho. Estiloso, hein, rapaziada? Full style. Né? O que a gente pode colocar aqui de... Um piercingzinho. Umas paradas na orelha. Sem nada. Alargador. Dá pra colocar um alargadorzeira. Style. Tatuagem. Hum. Fica bem massa. Essa tatuagem é a padrão, né? Geralmente eu utilizo ela. Porque quando você tira a camisa do boneco, fica muito louco esse símbolo nas costas aqui. Voltamos. Pronto. Voltamos a ser... O que éramos. Mas galera, esse é... Aqui é gostoso demais de ficar brincando, né? E vocês viram que não fica caro pra fazer essa transformação. É uma parada que você pode vir aqui com todos os seus bonecos e ver o que teve de novidade. Beleza? No PVP, mano, se tiveram... A gente teve o final da... Da... Da season, né? Vamos dizer. Final da season. E agora a gente tá numa pós... Pós season. Que é... As recompensas continuam. Você continua pegando recompensas de baús, essas coisas. Fazendo ranking. Mas deixa de contar pra... Pra campeonato, essas coisas. Vamos dizer assim. Eu não entendo muito de PVP, mas eu acredito que o seu rank deixa de valer pra coisa de... Que é só um campeonato, essas coisas. Beleza? Não vou me estender muito nesse assunto, porque eu acho que o que eu sei é só isso. Mas essa expansão a gente vai aprender coisa de PVP e vai melhorar bastante. É... Voo liberado no Legion. Outra mudança que a gente teve muito bacana. Eu vou voar aqui no Legion pra gente poder dar um pulo lá. É... É, as classificações. A palavra correta no PVP são as classificações foram suspensas no PVP. E aí o voo em Draenor e Legion agora podemos. A gente vai pegar nosso cavalo, né? Que agora a gente voou de cavalo, desculpa. E podemos sair. Mano, isso aqui era uma parada que limitava muito. Legion é uma expansão muito bacana pra gente poder fazer conteúdos, fazer raid, fazer... Farmar as paradas. E sabe? E uma das coisas que me limitava muito era justamente não poder voar aqui, né? Por exemplo, eu quero vir aqui e fazer um baluarte. Aí eu tinha que depender do voo pra poder ir no baluarte, tá? Pra poder vir aqui na costa partida fazer uma raidzinha, fazer uma tumba de sargueras. Aí tinha que... Alguém tinha que me summonar a primeira vez porque o meu boneco não tinha voo pra poder ir lá fazer. Agora não. Agora a gente pode voar nessas expansões. E beleza, manos. Eu acredito que seja isso que eu tenho pra falar pra vocês a respeito das mudanças que tiveram no prepet. Uma das coisas que me deixou meio meh é que não teve nenhuma quest. Eu já achei que a gente ia começar a fazer eventos, começar a fazer coisas pra poder liberar o transmog, né? Porque a gente vai liberar um transmog pro Shadowlands. É um transmog que a gente já viu, né? Quando a gente tava fazendo os eventos anteriores aí do Battle for Azeroth. Fazendo os cenários, né? Aquelas coisas que tinha pra fazer. E a gente já tinha esse transmog liberado. Muita gente já vai ter, mas muita gente não tem. Então essa é uma oportunidade de ouro pra poder pegar. Fora isso, não temos nenhuma... Mano, tá tudo de noite, velho. Eu tô logado, são 10 horas da manhã e os mapas estão todos de noite. É por causa do fusorado do servidor, acredito eu. O meu ping continua 140, normal. É assim que eu jogo geralmente. E acredito que seja isso, moçada. Deixa eu só dar uma passada. Mostrei talento. Profissão, eu falei pra vocês que mudou aqueles itens antigos, né? Voltam a ser utilizados. As coisas da bag... Ah, corrupções, mano. Isso aqui é importante falar, ó. Agora nos nossos itens, a gente... Os itens que tinham corrupções, você viu que sumiu o símbolo daqui. Mas a gente continua tendo os itens. Eles reduziram. Mas só que agora a gente não tem mais a capa. A capa deixa de ter aquele efeito dela de redução de corrupção e tal. Mas ainda tem o bagulho de perda de sanidade em visão de ginozóide. Então ainda deve ter como fazer visão, né? Ou não? Ou não? Isso aqui é uma dúvida boa, cara. Vamos dar um pulo lá na câmera. Aproveitando que a gente tá sondando as coisas aqui. Vamos dar um pulo lá na câmera só pra ver se o Raphion tá lá. E pra ver se esse conteúdo foi removido. Já que removeu a corrupção, provavelmente. Mas eu acho que não, mano. Eu acho que removeu a corrupção dos itens. O coração de Azeroth ainda tá aqui, firme e forte. O coraçãozinho ainda tá aqui. Então se você pôr o mouse lá, vai aparecer. Bonitinho. Eu acho que vai ser removido assim que lançar... Uh! Que soninho. Assim que lançar o... Você vê aqui, ó. As paradinhas ainda tá funcionando. Eu acho que vão ser removidas. Porque no beta... Ah... Esses... Nossa, nem cliquei. No beta, os... Os traits de Azerita já não estavam funcionando mais. Então eu acredito que ele vai ser removido. Ó, tem uma missão do Magni aqui. Que isso, Magni? Uma ajudinha, irmão. Os clamores do meu... Não, não quero. Não quero fazer... Nossa, que pulão. Aumentou a distância do pulo? Pô, a câmera tá aqui ainda. Então quer dizer que a Madre ainda deve estar aqui. Ah, a Madre tá lá. As visões estão aqui. Normal. A única coisa que foi removida mesmo foi a corrupção. Isso aqui eu acho que é... Liberando o poder. Concluir missão. Dá uma última olhadinha... Dá uma última ajudinha, irmão. Vamos salvar o planeta. Vamos precisar de ajuda. Dá uma ajudinha nas mil. Encontra o Magni... Nossa senhora. Mas não vou... Never, né? Never say never. Vamos ver o que tem aqui. Ainda tem. Ainda temos... Ainda tem essa moeda, mano? Ah, ainda temos visões aglutinantes. Mas... Eu consigo comprar com... Acho que eu consigo comprar uma aqui na Madre. Vamos ver. Ó, eu consigo comprar uma entrada aqui. E com essa entrada eu consigo... Visão ao rendimento. Mano, ainda tá, velho. Eu achei que seria removido esses negócios aqui. Mas ainda temos. Mercador não quer se ir. Então eu quero vender de volta. Pra poder comprar alguma coisa. Então, se isso tá... Eu ainda posso continuar fazendo pra farmar. Pra poder pegar aquele... Sabe? Tipo, o meu paladino que tá quase completo isso aqui. Aí quando você completa... Você pode vir aqui no Raphion. E comprar o Transmog. Dessa... Mochilinha, cara. Que é uma das coisas que eu não consegui pegar. E eu gostaria muito de ter. Será que ainda dá tempo? Né? Pra quem farmou muito, velho. E pegou a montaria. Parabéns, velho. Vocês são foda demais. Manos, então... Agora é isso mesmo. Agora fechou. Essa era a dúvida que eu tinha. E... Basicamente... Ainda estão aqui os traits de Azerita. E as corrupções saíram. Mas aparentemente ainda dá pra fazer os bagulhos aqui de Vento Bravo. Dá mesmo? Isso aqui não é meme, não? Dá pra fazer mesmo. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido. Lembrando que hoje à noite estaremos lá na Roxinha. Fazendo um leveling lá com o pessoal. Vamos conversar um pouco a respeito das mudanças que tiveram no pré-patch. Vamos esperar coisas melhores. Espero que a gente consiga jogar tranquilo sem nenhum uns bugs. Beleza? Se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, deixa nos comentários. É sempre bom a gente trocar aquela ideia bacana. E, manos, é isso. Obrigado. Considera se inscrever no canal. Se você não for inscrito, estamos na crescente aí pra chegar a 20k. E só tenho a agradecer a vocês, galera. Obrigado por tudo mesmo. Valeu. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Provavelmente vai ser um leveling ou liberando as raças aliadas. Tamo junto, guys. É nóis. E aí